Quero sentir o leve toque das suas mãos Tô caindo fora da ilusão Tô indo e correndo lhe encontrar Preciso dos carinhos que você prometeu Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu, não demorei pra voltar Na verdade eu fui lá longe sonhar E o meu sonho estava perto de mim Foi como sei que tive, sei que ainda terei Essa tal felicidade sempre Seus beijos molhados só descansam Seus beijos Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim, não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui lhe machucar? Seus beijos molhados, como são seus beijos? Cadê seu ombro pra eu chorar? Sou mesmo maluco pra valer Pra correr o risco de perder Amor como seu tão singular Quero sentir o leve toque das suas mãos Tô caindo fora da ilusão Tô indo e correndo lhe encontrar Preciso dos carinhos que você prometeu Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu, não demorei pra voltar Na verdade eu fui lá longe sonhar E o meu sonho estava perto de mim Foi com você que tive, sei que ainda terei Essa tal felicidade sem fim Seus beijos molhados, onde estão seus beijos? Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim, não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui lhe machucar? Seus beijos molhados, como são seus beijos? Cadê seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra bater Pra correr o risco de perder A boa do seu tão singular Nunca mais eu vou lhe machucar Nunca mais Nunca mais eu vou lhe machucar Nunca mais eu vou lhe machucar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Amém Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves viveram Se tem que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves viveram Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves viveram São aves viveram Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Indias seus cabelos Nos ombros caídos Negros como a noite Que não tenho Seus lábios de rosa Para mim sorrindo E a doce meiguice Desse seu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero um beijar E a doce me conquista Amém. Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer-me adeus. Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus E me ameaçarei saudade da felicidade que você me deu. Mente a sua imagem Sempre comigo está Dentro do meu coração Todo meu parabéns Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Tive que perder você pra ver que está pegado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Eu procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Tive que perder você Hoje eu procurava Hoje eu sei Me leva pra casa 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 Aplausos Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Se é você Meu doce mistério O que eu quero é viver você Quero sorrir Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos Se é você Você é você Você é tudo o teu sorriso Quero sorrir o teu sorriso Quero sorrir o teu sorriso Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Se é você Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir Se é você Eu preciso descobrir Não é fácil ficar sem você Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua com o quê? Então saia de mim e sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as Pessoas desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é isso Que vem dormindo Eu consigo te esquecer Segura, Jacó! E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca Vontade De te amar mais uma vez E aí Vontade louca Vontade louca Sem a gente Sem a gente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom e é triste Que nem dormindo eu consigo Te esquecer Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Opo mais quente que o sol Igual um peixe na verde Caí dos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Opo de fora ao prazer Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Eu só amo você Os seus olhos têm o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Minas de brilho Minas de brilhante ouro Onde eu morro No caminho No caminho A procura de um tesouro Minas de brilho Minas de brilho Minas de brilho Minas de brilho Se estou correndo o perigo Não me importa, eu não ligo Só amo você Nesses olhos de lua Um pouco mais quente que o sol Igual um peixe na verde Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Um pouco de cor ao prazer Se estou correndo o perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Se estou correndo o perigo Não importa, eu não ligo Só amo você Olhos de lua Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fanais Te perdi Te perdi O tempo já passou Eu não consigo E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por Deus, por meus pais Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Tire essa dúvida do olhar Apague de uma vez do pensamento Você sabe tanto quanto eu Tudo aquilo que a gente viveu foi sentimento A gente ainda tem muito o que aprender Na escola do amor e da paixão Então não julgue pra não ser julgada Dessa vida não se leva a nada, coração Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Amanhecer, grudado do seu corpo, ver do seu sorriso Você é meu paraíso Você é meu paraíso A gente ainda tem muito o que aprender Na escola do amor e da paixão Então não julgue pra não ser julgada Dessa vida não se leva a nada, coração Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Amanhecer, grudado do seu corpo, ver do seu sorriso Você é meu paraíso Você é meu paraíso Você é o que eu preciso Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Você é meu paraíso Você é meu paraíso Tire essa dúvida do olhar Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já venho a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Qual o seu medo? Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tampouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tampouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Tire seus olhos Eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Esquece de ouvir a razão Esquece de ouvir a razão Porque até eu sou capaz E adentro E adentro Eu os amei Eu os amei uma vez Eu os amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não tem que me apaixonar Não tem que me apaixonar Nenhuma mulher Não tem que me apaixonar 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 Você ficou em mim Dentro de minha alma Feito uma tempestade Que nunca se acalma Amor que me pegou De um jeito inesperado Teu nome é um grito Preso na garganta Te vendo acompanhada Parecendo santa E eu querendo ser Quem está do seu lado Será Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la Me queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar Assim vou caminhando Numa corta famba E sigo as tuas marcas Feito tua sombra Vejo nesse amor Que eu quero noite e dia O tempo vai passando Como um vento forte E eu aqui E eu aqui largado A minha própria sorte Contando os segundos Pra você ser minha Será Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficarei Eu ficarei guardado Nesse sentimento Eu vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Olha essa música Tem uma importância Muito grande pra nós E pra música sertaneja De uma maneira geral Vamos cantar juntos De igual pra igual Você mendica Quando jurava para mim fidelidade Foi apenas um escravo Foi apenas um escravo da maldade Você quis Você quis, você lutou Conseguiu Você feriu Os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu prato enxuguei Por pensar que era por mim Por pensar que era por mim Hoje descobri Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir Não podemos seguir juntos Você fingiu Você fingiu Com minha sensibilidade Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam recordação Não toque em mim Mas aprendi Fazer amor Para te ver Sem seguir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz 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 Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, 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 oh Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade chama E eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu, favor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Não dá, ficar sem você não dá Não dá, não dá, não dá Ficar sem você não dá Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu braço sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Pegue-me Aqueça-me seu corpo, amor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai Como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde Por favor Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vá Você tem que me escutar O Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Amor Eu não quero ver Você bate Você bate E aquela porta Se fecha Eu só Quero o seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão Do que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Ajuda Eu não posso aceitar O fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh